Já era! Vai, pula! Pula, pula! Me solta! Moi! What's happened yet, moi? Someone's drunk, I love him! No, no! No, no! No, no! Ah, agora já foi, já era! Vai, puxa! Vai lá pra lá, vai pra lá! Não consegue? Vai! Não! Não! Vai, bom! Você pega, vai! Melhor! Não dá pra apertar! Ui! Pula! Em cima e depois... Não! Pega! Ah, que essa pula... Ixi! Pula, pula! Pula! É só pular reto! Pula reto! Pula reto! Desce! Não é virar! É só pular! É só pular! Deixa o carinha pular sozinho! Ah, é só pular! Ó, pra cima! Pra cima e pro lado! Quando tiver lá em cima, você coloca pro lado! Pula! Oi! Aê! Ai, graças a Deus! Ah! Oh! Não! 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 Uma hora depois! Ah! Oi! Meu pé que tá suando! Meu pé que tá suando! Meu pé que tá suando! Ai, já peguei aqui ó! Ó, speedrun! Ei! Lara, tem tempo! Já era! Acabou o tempo! Acabou o tempo! Acabou! 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 Vai! Vou por cima! Vai! Vamos! Você vai por baixo! Você tinha que ir por baixo! Ei, ué! Eu falei! Vou por cima! Por baixo! Lara! Você vai por baixo! Olha o nó mais baixinho! Tem tempo! Ah! Errei! 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 Ah! 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 É o último! Ela tem que pular! Não dá pra deixar ele cair sozinho! É ruim que o último aqui ó! Cuidado aqui ó! Ah! Ah! Não acreditou! Tá suando minha mão já! Ai! Tá suando minha mão! Tá difícil! Tá escorregando já! Ai! Tá suando minha mão! Tá escorregando já! Ah! Uh! Que difícil essa! Que? Que isso? Ai! Tinha uma planta carnívora! Nossa! Tinha! Olha lá embaixo a planta carnívora! Nossa! Tô esperando! Não dá pra... Vem correndo! Corre! Corre! Não! Não! Calma! Não me empurra lá! Deixa eu passar primeiro! Vai! Vai! Sai correndo! Vem! Vem! Vai você primeiro então! Vai! Corre! 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 Vem! Vem! Mas não dá lá! Não dá pra pegar tudo! Tem que pegar tudo! Vai! Se mexe! É! Não pode encostar! Não pode encostar! É! Não! Pera aí! Cara! Deixa eu passar isso aí! Pare de pular! Não! 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 Corre! Corre! Não! Não! E agora? Não! Não tem como pegar! Não! Não! Olha lá! Não! Já era! Ah! 1, 2, 3